Boa noite, pessoal de Cristalina e do resto do mundo que está vendo a gente nessa live. Meu nome é Albanê, sou músico aqui na cidade de Cristalina, com meus músicos, o Joel e o Cristiano. A gente vai fazer um som para vocês aí, bacana, espero que gostem, beleza? Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Todo mundo tá comprando os mais rentinhos É qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, pós-coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova É o alto, ninguém está salvo Um disparo, um estouro Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto Tá na caras, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, pós-coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova É o alto, qualquer notícia Ninguém está salvo Um disparo, um estouro O papa é pop O papa é pop O papa é pop O pop não rouba ninguém O papa é pop O papa é pop O tia queima a roupa O pop não rouba ninguém Uma palavra na tua camiseta, um planeta na tua cama Uma palavra escrita lápis, eternidade da semana É qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que estimula É o alto, e ninguém está salvo, um disparu, um estouru O papá é pop, o papá é pop, o pop não poupa ninguém O papá levou, não tira, queima a roupa, é O pop não poupa ninguém Toda dignidade, o purista só quer uma curva pra turista Tudo afinal, o que é rock e roll O sacro do chonconha, do povo, o papá é pop O papá é pop, o papá não poupa ninguém O papá levou, não tira, queima a roupa O papá não poupa O papá não poupa O papá não poupa O papá não poupa Estamos fazendo o som Segue o som, segue o som Segura aí, chave Em um andado distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Sou tão tranquilo e tão contente Quantas chances de espete E sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caído Fiz questão de esquecer Mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Eu quero mesmo que você Tão correto E tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como me quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Mas dentes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Eu quero mesmo que você Eu quero mesmo que você Legal Um abraço aí pra minha esposa Pra minha irmã Pro pessoal Família toda Festival Dias Blanc Muito obrigado Valeu Um abraço Pai te chama Se meus joelhos não Doer sem mar Doer sem mar Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar E só observar Aisqui o anzol Aisqui o anzol Aisqui o anzol Aisqui o anzol Ainda assim Estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar Se eu me tornar Menos faminto Curioso 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 O mar escuro é Terá o medo Lado a lado Com os corais Mais 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 colorido Valeu a pena Vilhão De ver Vê Seu pescador De ilusões Seu pescador De ilusões Valeu a pena Seu pescador De ilusões Seu pescador De ilusões Se eu usar, captar, na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, final Valeu a pena perder, valeu a pena perder, seu pescador de ilusões Se eu usar, captar, na superfície de qualquer manhã Se eu usar, captar, na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final Valeu a pena perder, seu pescador de ilusões Valeu a pena perder, seu pescador de ilusões Valeu a pena perder, seu pescador de ilusões Sim, estou tão cansado, mas não pra dizer Eu não acredito mais em você Com minhas calças erneiras, meu casaco de general, cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não sigo mantindo graças a Deus E não me importa E não importa não Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Um dia eu volto, quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecer A minha grande A minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão Baby, baby, honey, baby Baby, honey, baby Baby, honey, baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Eu não acredito mais em você São minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou no centro todas as ruas Eu vou tomar naquele velho nave Eu vou tomar naquele velho nave Naquele velho nave Eu não fico em muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não importa não Minha honey, baby 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 Honey, baby Minha honey Baby 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 Honey Yeah Yeah La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la É isso aí, moçada, valeu. Tomar uma aguinha aqui pra dar uma lubrificada na garganta. Vamos lá de mais música, então. Não pode parar. Estamos aqui pra isso, né? Fazer som. Tocar. Sou vagabundo, eu confesso, na turma de setembro eu já rodei o mundo E nunca pude encontrar lugar melhor pra um vagabundo Que o rio à beira-mar, rodou e a rodoviaba Só vi minha mãe em Manjá E foi que me deram pra levar Pra dona Janaína, que é sereia do mar Pente de osso, laços e fitas Pra dona Janaína, que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama, eu gosto Com um suco de laranja Com a mão E um vinho em cima da mesa Amanhã, quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Que é pra não me acordar Eu durmo tarde A noite é minha companheira Salve amor, salve amizade A malata já capoeira Yeah A capoeira Sou vagabundo, eu confesso, na turma de setenta e um Já rodei o mundo E nunca pude encontrar Lugar melhor pra um vagabundo Que o rio à beira-mar, rodou e a rodoviaba Salve minha mãe em Manjá E foi que me deram pra levar Pra dona Janaína, que é sereia do mar Pente de osso, laços e fitas Pra dona Janaína, que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama, eu gosto Com suco de laranja Mamão E um vinho em cima da mesa Amanhã, quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Que é pra não me acordar Eu durmo tarde A noite é minha companheira Salve amor, salve amizade A malata já capoeira Sou vagabundo, eu confesso Amém Amém. 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 E eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de bar em bar Procurando agulha no palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor você escolhe matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicho é maconheiro Transformam o país inteiro no futeiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina está cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado Eu vejo museus de grandes novidades No tempo não para Não para não Não para não Não para não Vendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta A tua piscina está cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não, não para Vou fazer uma canção super legal aqui agora Na, 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 na Eu não pedi pra você Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de ritmo Da circunstância Eu tô brigado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma mole encolhida Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você me leva pra casa E só faz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh 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 Que nessa história Ninguém sabe o fim Você me leva pra casa E só faz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém E a gente vai a lutar E com essa dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nah, 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 nah Tocar violão por conta do cara, assim, do Raul, Suma fãzão. Gostem só canções boas. Hoje é domingo, Missas e praias, céu de anil, Tem sangue no jornal, Bandeiras na avenida azul. Lá por detrás da triste linda zona sul, Vai tudo muito bem, Formigas que trafegam sem porquê. E das janelas desses quartos de pensão, Eu, como vetor, Tranquilo, eu tento a transmutação. Oh, oh, seu moço, Do disco voador, Me leve com você, Pra onde você for. Oh, oh, seu moço, Mas não me deixe aqui, Enquanto eu sei que tem, Tanta estrela por aí. Andei rezando para Totens e Jesus, Jamais olhei pro céu, Eu desculpo a dor além. Já fui macaco em domingos glaciais, Há tantas colossais, Que eu não soube como utilizar. E nas mensagens que nos chegam sem parar, Ninguém pode notar, Que estamos ocupados pra pensar. Oh, oh, seu moço, Do disco voador, Me leve com você, Pra onde você for. Oh, oh, seu moço, Mas não me deixe aqui, Enquanto eu sei que tem, Tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem, Tanta estrela por aí. Mãe, não quero ser prefeito, Pode ser que eu seja eleito, Quem pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, De ti sozinho eu sou capaz, Eu quero ir de encontro ao azar. Mas não quero provar nada, Já seria a pátria amada, Todo mundo cobra a minha luz, Minha luz. Ah, coitado, Foi tão cedo, Deus do livro, Eu tenho medo, Ele é pendurado numa cruz. Eu não sou besta, Pra tirar onda de heróis, Sou vacinado, Eu sou cowboy, Cowboy fora da lei. Durante o quiche, Só existe no jubi, E quem quiser, Quem fica aqui, Entra pra história com vocês, Mãe, não quero ser prefeito, Pode ser que eu seja eleito, Alguém pode querer me assassinar, Assassinar. Eu não preciso ler jornais, De ti sozinho eu sou capaz, Não quero ir de encontro ao azar. Mas não quero provar nada, Já seria a pátria amada, Todo mundo cobra a minha luz, Minha luz. Ah, coitado, Foi tão cedo, Deus do livro, Eu tenho medo, Ele é pendurado numa cruz. Eu não sou besta, Pra tirar onda de heróis, Sou vacinado, Eu sou cowboy, Cowboy fora da lei. Durante o quiche, Só existe no jubi, E quem quiser, Que fique aqui, Entra pra história com vocês, Eu não sou besta, Pra tirar onda de heróis, Sou vacinado, Eu sou cowboy, Cowboy fora da lei. Durante o quiche, Só existe no jubi, E quem quiser, Que fique aqui, Entra pra história com vocês, Que fique aqui, Eu que não fumo, Queria um cigarro, Eu que não amo você, E mereci dez anos ou mais, Nesse último mês, Sente saudade, Vontade de voltar, Fazer a coisa certa, Aqui é o meu lugar, Mas sabe como é, Difícil encontrar, A palavra certa, A hora certa de voltar, A porta aberta, A hora certa de chegar, Eu que não fumo, Queria um cigarro, Eu que não amo você, Diverci dez anos ou mais, Nesse último mês, Eu que não perco, Eu que não perco, Vim de um conhaque, Pra enfrentar o inverno, E entra pela porta, Que você deixou aberta, Ao sair, E o certo é que eu dancei, Sem querer dançar, E agora já nem sei, Qual é o meu lugar, De noite sem parar, Procurei sem encontrar, A palavra certa, A hora certa de voltar, A porta aberta, A hora certa de chegar, Eu que não fumo, Queria um cigarro, Eu que não amo você, Diverci dez anos ou mais, Nesse último mês, Eu que não perco, Vim de um conhaque, Pra enfrentar o inverno, E entra pela porta, Que você deixou aberta, Ao sair, Eu que não comeu, Queria um cigarro, Eu que não amo você, Eu que não amo você, Eu que não amo você, Eu que não fumo, Eu que não amo você, Eu que não amo você, Envelheci dez anos ou mais, Nesse último mês, Eu que não vivo, Pediu um conhaque, Pra enfrentar o inverno, E entra pela porta, Que você deixou aberta, Ao sair, Eu que não amo você, 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 O pessoal que está vindo do outro lado Espero que tenham gostado Agradecer ao pessoal do Festival de Irblanc Obrigadão por a oportunidade Valeu mesmo, de coração Um abraço e até a próxima Valeu A minha enfermeira tem mania De artista Trepa em minha cama Grande que é uma trapecista Eu não vou dizer que eu também Seja perfeito Uma mãe me viciou A só querer mamar no peito Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu O urso que guardava o botão da bomba Tomou um pilequinho e quis mandar tudo pro ar Seu Zé preocupado anda no anti-horror Pois falta um carimbo no seu título diretor Quando acabar o maluco sou eu Quando acabar o maluco sou eu Eu sou louco mas sou feliz Muito mais louco é quem me diz Eu sou dono, dono do meu nariz E feira de santa Não vergonha em Paris Não burro, não burro, não burro, nem polícia, nem censura É tudo gente fina, meu advogado jura Já pensou o dia em que o papo se tocava E sair pelado pela Itália a cantar Quando acabar o maluco sou eu 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 Não pulo com o governo, nem polícia, nem censura É tudo gente fina, meu advogado jura Já pensou o dia em que o Papa se tocar E sair pelado pela Itália a cantar Quando acabar o maluco sou eu 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 Amém.